Olha só, novamente segundou E o maloqueiro do gueto foi pro corre Sabendo que do governo opressou Se ele for depender, ris que ele corre Mas tá tranquilo, a força dele vem de Deus Por isso que ele se encontra firmão Metendo marcha pra fortalecer os seus Um bom malandro não ramela na missão Mas mesmo assim vários bico quer pousar Fala que o maloqueiro é da vida errada Tão dizendo que eu tava a traficar Mas sou do funk e conduzo minha levada Mas sou do funk e conduzo minha levada Mas sou do funk e conduzo minha levada Oi Batmó, Revolta Mano, eu fico bolado Quem sabe que se for negro, se for pobre ou favelado Pra sociedade é alvo Oi Batmó, Revolta Mano, eu fico bolado Quem sabe que se for negro, se for pobre ou favelado Pra sociedade é alvo Liga a TV, a mesma fita, olha o que tá passando Polícia entrando na favela, mais uma mãe chorando Fala perdida não, 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 mas vão falar que sim Que era bandido não, mas vão falar que sim Sistema opressor, que quer nos atrasar Que se tromba na madrugada vai querer fojar A favela é assim, esse é o cotidiano Se é preto com dinheiro deve tá roubando Se é favelado com dinheiro deve tá roubando Por isso que nessa letra eu vou me expressando Por isso que nessa letra eu vou me expressando Ô Batmó, Revolta Mano, eu fico bolado Vem saber que se for negro, se for pobre ou favelado Pra sociedade é alvo Ô Batmó, Revolta Mano, eu fico bolado Vem saber que se for negro, se for pobre ou favelado Pra sociedade é alvo Caralho, soneca, tá produzindo demais Mãe E aí, infantisano, jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma